O que é um traveste? Estou. Já falei, não atendo você. Está boa, não atendo. Não vou ter de ser chato, pesado. Tá? Tchau. Sim? Estou. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu queria saber como é que... como é que tu funcionas. São 40€, uma relação completa, ativa, passiva, coral natural, até o fim, beijo na boca, 59, penetrações. Se você quiser, não sou minha, tem pressa. Mas, e eu como é a primeira vez, tu tens mais calma, tens... É como é que... É meio que... É meio que... É tudo discreto, te deixo à vontade. Pois. Num anúncio, por acaso és muito simpática, mas eu no anúncio até vi loir a explosão e eu até me assustei, que eu tenho medo de um... Explosão, quer dizer assim, que eu sou bem explosiva na cama, também quer dizer que eu faço tudo, eu sou liberal. Então quer dizer que... Uma loira, uma sexo, um pau grande, um peitão grande, assim, isso que é uma explosão. Explosão não quer dizer que eu vou te bater, que eu vou te machucar, não. Sei lá, eu quando falo em explosão até tenho... tenho medo. Explosão quer dizer o meu estilo, bebê, de estar contigo. Ah. E que... e podemos... e podemos depois inverter o... os dois... as duas coisas? Pode dizer. Há vontade? Há vontade. de ir com os dois... E... e... e também depois dizia... Ó natural? Ó... 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 É tudo ó natural então... Ó... 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 Bebê... Só o... Ó... 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 hes... Ó... E... Sí... Si... Podes chupar à vontade, sem medo. De certeza? Absolutely. É... Ásveases os anúncios tudo... Os anúncios são um bocado... Mentirosos... Mas por acaso tu és muito simpática? Eu sou simpática, sou meiguinha, carinhosa. E olha que não me tenha parecido simpática. Sim. E posso ir aí logo? Que horas? Oito horas, nove. Tá bem, bebê, pode vir. Vamos fazer um aguardadinho, agora se todos os dois, tá? Tá bem, eu vou ficar com o teu número e depois eu ligo-te então, logo. Tá bem, você também parece que você é meiguinho. Sou o Tiago. Hã? Não te esqueças que eu sou o Tiago. Tiaguinho? Sim, Tiaguinho. Tiagão, Tiagão. Tiagão mesmo, é? Ah, depois tu vai. Mas a tua voz parece assim de... Muito que é. Uma pessoa meiguinha, carinhosa. Pois, por isso é que eu também quero uma pessoa que seja meiguinha e com calma, mas eu quando vi o Coisa aqui, loira explosão, eu até me assustei. Já quando... Tô explosão na cama, bebê. Já, já... Tô deitada chupando no teu pau. Já quando era mais novo, quando ouviu os fogos... Tô deitada chupando no meu pau devagarzinho no teu cozinho, depois sentar em cima do teu pau, rebolar devagarzinho, depois tirar, colocar na minha boca, levar lá no fundo da minha garganta, puxar gostoso leitinho sair. Ah, é muito meiguinha. Ah, é muito meiguinha. Até já me dá vontade de ir aí agora. Ah, porque eu não venho agora? Ah, porque agora tô ocupado, agora não posso. Estão a atrapalhar agora? Não estou a trabalhar, mas tô em casa. Mas pronto, vale tudo menos, menos explosão, que eu tenho medo, até de foguetes de festas eu tenho medo. Quando os foguetes de festas eu fujo. Ui, eu não fico assim. Por isso vale tudo menos explosão, tudo devagarinho. Tudo devagarinho. Tá bem, eu logo, eu logo, eu logo ligo-te então. Não te esqueças que sou o Tiago. Tá bem, Tiagodinho. Tá bem? Ah, até logo, até logo. Beijo, beijo. Beijo. Tô. Saindo do que? Do meu buraco, do meu cu, é? Oi. Tô, olá. Olá. Daqui fala o Tiago. Tudo bem? Oi, Tiago, tudo bem? Tá tudo bem. Olha, eu queria saber como é que tu funcionas. Uhum. Olha, Tiago, são garantia, eu tenho preço completo, tudo completo. Sem uma questão de tempo, podendo saber à vontade. Tá, amor? Não, mas eu não quero saber o preço, que isso para mim não me interessa. Não me interessa saber. Você está aqui então, não é? Isso é verdade? Não. Então, olha, faz um favor, em este momento eu estou ocupada, se me quiseres ligar aqui a 15 minutos eu vou fazer de ter contato, se não, você é que sabe, se bem? Não, não é isso. Em 15 minutos, está bem? Queres que te ligar daqui a 15 minutos? É, estou ocupada, tá? Está bem, está bem, está bem, até já. Estou sim? Estou, olá. Olá. Boa tarde, eu queria saber, eu queria saber, eu vi o anúncio e queria saber como é que como é que funcionas. Olha, uma relação completa, com oráblas, grimas, 79, 20, ativa, partiva, um botão de rodas, se quiseres cada leitinho, também da leitinho. Estou a ouvir um bocado mal. Uma relação completa, com tudo, meu amor, é 40 euros. Mas ali diz, experiência em precipiantes? Para mim, para mim, ia ser a primeira vez. Pronto, pois eu sou especialista em precipiantes, podes vir à vontade. Sim, mas normalmente, vocês têm mais atenção aos precipiantes? É. Como assim? Como assim? Queria saber se era mais delicada com os precipiantes? Como é o moço? E o que é que quer dizer já agora o C4? Ali dizia C4? Aí não diz C4, diz 4 oportunidades. Ah, mas tenho um C antes, por isso é que eu estava já. E quanto é que é? É 40. Quanto tempo é que eu posso ficar? Não põe tempo, é sem pressas. Posso estar uma hora? Podes. Tá, bem. Pronto, então... Vais ter este número ligado, não vais, senão, assim, daqui um bocado, mais daqui um bocado, mais daqui um bocado, e eu, quando estivesse aí perto, eu ligava-te. E assim, também... Eu estou aqui, em casa, agora, se tens aqui na porta, no bloco de TV, liga-se, mas não estou a andar e salves. Tá, bem. Então, daqui um bocado, mais ou menos uma hora e meia, e eu... Tá, bem, então. Tá? Tá, tá, até já, até já. Olá. Tô, olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tá tudo. Estás a trabalhar hoje? Sim, sim, eu estou a deixar-me ao seu jornal. Pois, mas é que, mas é que, eu já há um bocado liguei e algumas dizem que não está a trabalhar, às vezes aparece a dizer que não está a trabalhar. Não, não, estou trabalhando. Olha, eu queria saber como é que, como é que tu funcionas. Olha, não há diferença aí, a pessoa que chega para si, para o 69, tudo completo. E eu posso, posso, posso fazer o que eu, o que eu quiser? Não, não é o que você quiser, depende se eu quiser. Então, então, quer dizer, eu tenho que fazer só aquilo que tu, hum... Não, não, o que que você quer na realidade? Oh, quero, quero um bocado de tudo, mesmo depois, quero trocar, quero um bocado de tudo. Ah, 40 euros, ativa, passiva, aral, 79, tudo. Mas tu é que estavas a dizer há um bocado que era o que tu quiseres, não é o que eu, hum... Olha, meu querido, você é muito cheio de trito, vai procurar outra pessoa, tá? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amor. Olá, daqui fala o Tiago. Oi, amor. Daqui fala o Tiago. Fala, Tiaguinho. Eu queria saber, queria saber, eu vi no anúncio, como é que funciona, porque para mim é a primeira vez, e eu queria saber como é que... Começa a primeira vez, eu não faço nada falsado, o que dá vantagem na sua cabecinha na hora, já é o que tenta. É o que me vier à cabeça? O que dá vantagem na sua cabeça na hora, já é o que tenta. Eu posso fazer tudo? É, como você está falando, que nunca fiz, como é que o Tiago quer fazer tudo? Bom, então, você tem vontade? Ah, trito, tu também podes ajudar-me. Eu estou aqui para quê, Tiago, não é para isso? Sim, e queria saber quanto é que é? Quanto é que eu tenho de fiança? Sim. Eu tenho 23 de grande e grosso, verdadeiro, como está aí na foto, é de 23 por 4, fica bem dura e bem bonita, a cabeça é rassada, bem gostosa. E quanto é que é? De 43 anos, com a hora completa, sem frescura. E ali no anúncio diz um bucão? Então, eu sou bem quente, Tiago, isso é coisa do Brasil, um bucão bem quente, que vai explodindo. Ah, mas eu gosto das coisas mais calminhas, que eu tenho medo de bucões. Tiago, um bucão quer dizer que é muita tensão. Eu não vou fazer nada de festa, eu vou fazer de calminha. Como eu quiser? Como você quiser, Tiago. Está bem, e andas sempre com este número de telemóvel? Não entendi, Tiago. Se vais andar com este número de telemóvel? Sim, meu amor, e de vez em quando, porque eu já estou partindo para o Atomogã, agora não sei ainda para onde eu vou, hein? Eu estou aqui disponível, a hora que você quiser, só ligar. Está bem, e de aqui um bocado, daqui um bocado eu ligo para ti, então. Está bom, um beijo, Tiago. Está bem, beijo. Tchau, amor, tchau, tchau. Tchau, tchau.